sete e vinte e seis, seja bem-vinda, bem-vindo, sejam bem-vindos ao Bom Dia, que já está retomando as nossas notícias por aqui. A você da região norte, no noeste do Paraná, pode interagir conosco pelo quarenta e três nove nove um zero oito trinta e três quinze, daqui a pouco respostas, tá? O pessoal perguntou, a gente foi atrás, questão da escola lá no Interlagos, vamos trazer resposta do vídeo do prefeito em exercício, Júnior da FEMAC, o pessoal falou também sobre a falta de monitor pra transporte de alunos ali da APAI, desde o Jardim Gramados, essa região toda também até a APAI e também sobre a rede de esgoto lá do Interlagos, daqui a pouquinho essas respostas, entre outras informações pra você aqui no Bom Dia Cidade. Acesse o site da noventa e oito FM e confira todas as novidades. Noventa e oito FM apucarana ponto com ponto BR. Imagina poder comprar nas lojas Lojas MM, de onde você estiver através de alguns cliques no celular. Agora você pode, é só baixar o aplicativo Lojas MM para ter o menor preço do Brasil na palma da mão. Baixe agora mesmo e tenha mais facilidade no seu dia a dia e ainda ganhe um descontinho especial na primeira compra. Compre e retire o produto na loja, na hora, novo app Lojas MM. Inovação e facilidade pra você. Rede Saúde, Rede Saúde. Grandes ofertas da Rede de Farmácia Saúde. Rede de Farmácia Saúde. Frauda creme, todos os tamanhos por dezessete e noventa. Toalhinhas umedecidas Johnson & Johnson com quarenta e oito unidades, oito e noventa e nove. Toda linha de produtos infantis com descontos imperdíveis. Rede de Farmácia Saúde. O melhor preço é aqui. Usuários do transporte coletivo de Apucarana, não use dinheiro. Utilize o cartão passe fácil. É mais rápido, fácil e muito mais seguro. Faça já seu cadastro na loja central da Val ao lado do terminal. A loja fica na rua Rio Branco meia cinco dois. Não perca tempo, torne sua viagem mais rápida e segura. Importante, com o cartão passe fácil, em caso de perda ou roubo, você pode recuperar seus créditos. Mais informações pelo telefone trinta quarenta e sete três um sete sete. Val, transporte de qualidade e presente sempre que você precisa. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos e é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor ponto com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tópicos das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Ferragens e Cia, construindo sonhos e a hora certa. Sete e vinte e nove, bom dia cidade. Construir e reformar tudo em um só lugar. Ferragens e Cia. O que você precisa pra sua construção? Uma ferragens e Cia está comemorando dez anos construindo o sonho com você. Além de ferragens e materiais de construção, tem os melhores acabamentos, ferramentas, eletros e eletrônicos, produtos de limpeza e utilidade do lar, enfim, tá com o seu projeto em mãos? A Ferragens e Cia destrincha tudo isso pra você pelo menor preço, maior prazo, certo? Loja nova na Avenida Aviação sete sete dois no Jardim Trabalhista, telefone trinta quarenta oito zero quatro quatro oito e a matriz da governador Roberto da Silveira na saída para Maringá, perto do pontilhão João Paulo. Ferragens e Cia, telefone trinta trinta e três quarenta e três quarenta e cinco, ainda mais perto de você. A farmácia saúde está com uma novidade. Sim, também cuidamos o seu animalzinho. Agora a farmácia saúde tem manipulação veterinária pra você cuidar de seus amiguinhos com a qualidade e a confiança que você já conhece. Pensou em medicamento veterinário? Pensou em farmácia saúde? Saúde. O melhor preço é aqui. Comece o dia bem informado. Bom dia cidade. Sete e meia agora, vamos saber como é que fica o tempo na manhã dessa sexta-feira, final de semana se aproximando, cê quer saber como é que fica a última sexta-feira, último final de semana desse inverno? Bom dia cidade e a previsão do tempo. Oferecimento, empório, estampe, tecidos e malhas. Agora sim, dona Silvio Vilarinho, como é que fica o tempo pra o final de semana? Vamos lá então, segundo os metrologistas, na sexta-feira a instabilidade atmosférica diminui e ocorrem apenas chuvas isoladas e de fraca intensidade. O sol volta a aparecer em grande parte das regiões e com isso as temperaturas se elevam um pouco mais ao longo do dia. Hoje nós amanhecemos já na casa dos quinze graus, vamos chegar até aí a casa dos vinte e nove graus durante a tarde, vai esquentar bem e pode ser que chova cinco milímetros, de forma isolada de uma pancada mesmo rápida de chuva. Amanhã, sabadão, sábado de tempo estável, sem previsão de chuvas no Paraná. Na faixa leste do estado, entre os Campos Gerais e as praias, é previsto uma maior concentração de nuvens, isso porque é em razão aí da função do transporte de umidade do oceano para o continente. Amanhã, nós devemos amanhecer aí na casa dos dezessete graus ao amanhecer, já vai amanhecer quente em Apucarana e em toda a região e a máxima será de trinta graus durante a tarde, não tem previsão de chuva. Domingão, mínima também de dezessete, máxima de trinta e três graus durante a tarde e teremos uma semana que vem bastante estável e muito quente, ter cerca aí de trinta, vinte e nove, trinta e três graus como máxima, temperatura máxima ao longo da semana que vem. E amanhã começa aí oficialmente a primavera, mas amanhã começa às dez horas e cinquenta e quatro minutos da noite e vai até o dia vinte e um de dezembro, quando começa então o verão. Mas amanhã, sabadão, a gente faz aí uma previsão de como será o clima em Apucarana e na nossa região também relacionado aí à primavera. sete e trinta e dois agora, previsão do tempo dentro do Bom Dia, no oferecimento do Empório Stamp. Atenção bonezeiro, saia na frente. Passe na Empório Stamp, a única que tem ótimas oportunidades para você fazer bons negócios. A Empório Stamp recebeu vários lançamentos na linha esportiva e de telas mesh, sintéticos, camursas e tecidos diferenciados. Tudo com preço abaixo do mercado. Passe hoje mesmo na Empório Stamp, Rua Jornalista José Canella Balte, trinta e um, fone três um meia dois vinte e quatro zero zero. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade. Sete horas e trinta e três minutos. Seu Carlos Eduardo Freitas, o Banco Central interviu pouco dessa vez e, na verdade, o mercado financeiro já está acostumando-se com a ideia de que vão Bolsonaro e um outro para o segundo turno, dessa forma, já estão trabalhando com as hipóteses. Assim sendo, o dólar deu uma recuada, né? E a bolsa, inclusive, está até valendo um pouco mais. Sim, a Bovespa acabou valorizando um pouco ontem, né? Mas a gente começa falando aqui das bolsas asiáticas que já fecharam a semana, né? A bolsa de Tóquio, por exemplo, fechou em alta de zero ponto noventa e dois por cento. Nessa sexta-feira, a bolsa australiana fechou em alta de zero ponto quarenta e por cento. As bolsas europeias estão abrindo praticamente de forma estável, é, tanto a bolsa de Londres quanto a bolsa de Frankfurt, a bolsa de Milão, todas aí abrindo de forma estável. Aqui no Brasil, tivemos ontem o dólar fechando numa leve baixa de um ponto vinte e sete por cento, cotada a quatro reais e sete centavos. O euro também fechou aí em leve baixa de zero ponto cinquenta e três por cento, cotada a quatro e oitenta. Peso argentino acabou dando uma valorizada, subiu um pouquinho, fechou de em alta de um vírgula cinquenta e dois por cento, cotada a dez centavos de real. A Bovespa acabou aí fechando eh embaixo de zero ponto zero sete por cento, cotada a set com setenta e oito mil cento e dezesseis pontos e os bitcoins fecharam aí o dia de ontem alta em cinco ponto dezessete por cento com cotados a seis mil setecentos e quatro pontos. Sete horas e trinta e cinco minutos agora é claro durante o dia você que aí acompanha o mercado financeiro e nossas edições do repórter você também tem todas as informações aí do mercado financeiro ao fim de cada edição, certo? É você que quer saber dos bitcoins, você que quer saber como é que tá o dólar, essas nuances todas, inclusive por conta do jogo político no Brasil tá duro, tá pesado, né? Bom dia, cidade, notícia regional. O Wellington Jones tá na ponta da linha pra falar com a gente a respeito das informações, o que foi que aconteceu, como amanheceu o vale de vale do Ivaí na manhã dessa sexta-feira, dia vinte e um de setembro. Bom dia, Jones. Alô, César, bom dia pra você e aos amigos que acompanham a programação da noventa e oito FM, bom dia cidade, nessa manhã de sexta, começando com o tempo aberto aqui pela região vale do Ivaí. Muitas informações, olha César, a onda de assaltos a caminhonetes vem assustando bastante aqui na região vale do Ivaí. Algumas situações foram registradas nos últimos dias, no início dessa semana, eu já trazia informações de um assalto registrado na região de Vaiporã, antes de ontem, uma situação aqui na cidade de Borrazópolis e ontem a polícia militar também registrou um assalto na cidade de Faxinal. Indivíduos levaram uma caminhonete modelo Fiat Toro na área central de Faxinal, mas precisamente na Avenida Brasil. Segundo informações, o motorista de uma Fiat Toro, placas BB um zero sete dezesseis da cor branca da cidade de Faxinal, ele disse que tinha ido na escola buscar a namorada e quando retornou, ele tava parando próximo a um quebra-molas pra deixar dois PDS passar, mas não era PDS, seria dois indivíduos que sacaram de uma arma, apontou pros ocupantes, anunciando o assalto e fugiu levando o veículo. A polícia foi acionada, começou as buscas pela caminhonete, os policiais fizeram várias rondas, mas até o presente momento, não a pista da caminhonete nem dos marginais que praticaram esse assalto na noite de ontem ali na cidade de Faxinal. Repetindo, uma Fiat Toro Pacas BBU zero sete dezesseis da cor branca, levada durante assalto ontem na cidade de Faxinal. Aqui pelo Vale do Ivaí, região de Vaiporã, ontem teve furto registrado em Vaiporã, desentendimento foi registrado na área de São João do Ivaí e teve também uma ocorrência de furto na região de Grandes Ios. Pelas nossas rodovias, graças a Deus, movimentação foi tranquila na região do Porto Bá e São João do Ivaí nas últimas vinte e quatro horas. São os destaques do Vale, Wellington Jones pra noventa e oito FM. Sete e trinta e sete, obrigado Jones pelas informações por aí, vocês aí que querem saber mais e acompanhar tudo que acontece no Vale do Ivaí, acesse repórter do vale ponto ponto com e você tem tudo que tá rolando por lá também em tempo real, inclusive com algumas transmissões ao vivo que o Jones faz com toda a sua equipe também por todo o Vale do Ivaí. Portanto, a gente dizer e ressaltar da parceria com o Wellington Jones. Agora sete e trinta e oito. A notícia que você precisa e quer saber. Bom dia cidade. Silvia, nós temos em Arapongas a área do Integra Segue, temos a guarda municipal com uma centena de agentes e temos vandalismo acontecendo por lá. O que é que tá acontecendo e que uma coisa não tá combatendo a outra, Silvia? Pois é, César, hoje faz exatamente uma semana que foi instalada na Vila Sampaio uma academia aí para a terceira idade e infelizmente durante essa semana foi constatado aí atos de vandalismo nesta academia. Alguns aparelhos foram quebrados que acompanham as redes sociais, tá vendo agora e os aparelhos eh caídos ali ao chão e segundo as informações da assessoria da Prefeitura de Arapongas, o ato de vandalismo também aconteceu na praça do ginásio de esportes Luiz Augusto Zim, que é na área central da cidade, no parquinho infantil localizado também no conjunto baronesa, no conjunto quer dizer Piacenza, onde os brinquedos lá foram quebrados e arrancados do solo. O Jair Milani, que é vice-prefeito também secretário de obras, pede que a população ajude a cuidar desses espaços públicos, que ajude a cuidar das praças, das academias, que são colocadas e ofertadas realmente pra comunidade e quem souber dos responsáveis desse ato de vandalismo, basta ligar pelo um cinco três, que é o telefone da guarda municipal, né? O cinco três ou no zero oitocentos meia quatro cinco noventa sessenta, pra denunciar então os autores desse ato de vandalismo, que dano ao patrimônio público é crime, cê pode ficar preso de um ano a seis meses ou pagar uma multa. Então a polícia, a guarda municipal, enfim, tá analisando e pede a ajuda da população de Arapongas pra esclarecer aí esses casos. Sete quarenta, pode ligar um cinco três também, se você tiver alguma dúvida com relação isso e flagrante, a guarda municipal vai pra cima com certeza, viu? Bom dia, cidade, a notícia em primeiro lugar. Vamos lá pra região norte de Apucarana, nosso querido professor Canella mandou pra gente aqui um recadinho, atenção, pessoal lá, pais e alunos lá do colégio Canale. Bom dia, Canella, tem entrega de boletim por aí hoje, é isso, é? Bom dia, César, bom dia, equipe de jornalismo, tá noventa e oito, bom dia, você que tá ligado no Bom Dia Cidade. Hoje vai estar acontecendo no colégio Canella de Apucarana a entrega de boletim, os pais dos alunos do período da manhã comparecer das sete e meia às oito e vinte. No período da tarde, das treze horas até às quatorze horas para receber o seu boletim e pra saber aí como é que está o desempenho escolar do seu filho. É muito importante que você vá, pai de aluno do colégio Canale, pra ter essas informações e paralelamente a isso estará acontecendo um bazar beneficente aonde nós estaremos aí vendendo roupas aí, roupas boas por um precinho bem aquecido. A vocês da noventa e oito FM, um bom dia de serviço, lembrando que domingo tem o baú da noventa e oito com as músicas que marcaram o Apucar. Sete e quarenta e um, esse é o professor Canella, né? Muito bom, Canella. Domingo tem um baú, baú da noventa e oito. Ai, Canella, é uma figura. Participe, viu? Inclusive os bazares que o pessoal do Canale realiza lá são muito bacanas, muito legais mesmo. A gente fala que tem muita loja que vende roupa usada, então se você quer ajudar e ao mesmo vender a roupa usada, compra no bazar que tem a roupa mais barata que a que você vende e aí você vai revender, vai ajudar uma entidade e vai ajudar-se também, é bacana, tá bom? Sete e quarenta e um agora, ó, braço, Canella. Prega de boletim, empiazada, vamos lá buscar esse boletim aí certinho pra melhorar um pouco as notas, né? Aliás, muita gente do Canale tá, é aluno lá na Unespa, inclusive, viu? Orgulha-se, pais, exatamente, colégios estão em Apucarana dando bem aí, dando resultados positivos aqui para as universidades em nossa cidade. Bom dia, cidade, entrevista. Sete horas e quarenta e dois minutos, agora vamos a nossa entrevista de hoje, sexta-feira, estamos aqui com o Rodrigão, o Rodrigão que é do Mundo Sonoro, Mundo Sonoro não, já parou do Sonoro, né? Ele é do As Cores do Samba aqui de Apucarana, você já está ouvindo aí, mas antes de falarmos com o Rodrigo, vamos conversar com o nosso amigo Eric Carvalho, que tá na ponta da linha pra falar com a gente também e vai dar um recadinho pra vocês, domingo é aniversário do Mundo Sonoro e confunde também já no final de semana, aniversário do grupo As Cores do Samba. Eric, tudo bem, Eric? Bom dia. Muito bom dia pra você, bom dia, Silvia, bom dia, Cadu, bom dia a todos os ouvintes da noventa e oito FM e claro, do jornal Bom Dia Cidade, comemorando três anos hoje, nessa sexta-feira, parabéns e o César, parabéns a todos que fazem parte deste jornal importante, levando sempre muito conteúdo, muita informação, notícia a tanta gente da nossa região e de outros locais também que sempre acompanham as notícias que saem aqui da noventa e oito FM, do jornalismo da noventa e oito FM. Então, parabéns, nós temos aí o mesmo mês de aniversário, né, do nosso programa, então, fazer a divulgação aqui da nossa festa, do aniversário de cinco anos do programa Mundo Sonoro, que acontece agora, nesse domingo, dia vinte e três, a partir das três horas da tarde, no Boteco do Rubão. Então, quero deixar o meu convite muito especial aqui, a todos que nos acompanham nesse momento, pra celebrar com a gente esses cinco anos de variedade musical, vem pro Boteco do Rubão, nós teremos The Marks, Acousticultura, As Cores do Samba e Negané. Vão ser mais de cinco horas de festa com variedade musical e, claro, a gente vai celebrar, vamos lá festar com a gente, vamos festar, vamos curtir muito, fazer muitas fotos também, lembrando que o valor de cover artístico é de dez reais e você é o nosso convidado especial. Então, ó, domingão, a partir das três horas da tarde, no Boteco do Rubão, vem com a gente celebrar, comemorar esses cinco anos do programa Mundo Sonoro, um programa diferente para pessoas diferentes. Tá feito o convite pra todo mundo, então. Obrigado, César, um abraço a todos e parabéns mais uma vez aí pelos três anos do Bom Dia Cidade. Obrigado, Erick Carvalho, agora vamos conversar com o nosso amigo Rodrigão por aqui, Rodrigão, você tá fazendo a sua foto, tá ao vivo aí, Rodrigão? Tô ao vivo, ao vivo. Tá ao vivo aí, tudo bem? É, eu visando o fundo, Anderson, levanta a mão, Anderson. Maravilha, estamos aqui no 98FM aqui. Fala bom dia. Fica pra nós aí. Posso falar bom dia não? Por favor, deve. Bom dia, bom dia cidade, tô muito feliz de estar aqui hoje aqui, os meus amigos aqui, já cria dessa rádio 98FM, que é a melhor do universo aqui. O legal de andar ao lado do Rodrigão é que ele é um cara forte, viu? Não tem medo, ninguém chega perto da gente. Não, cara, não. Aí, não, quando a pessoa vê que é tudo bundão, não é nada não. Só tem tamanho, né? Só tem tamanho só. Igual o coração. Mas diga aí, como é que estão aí, como é que tá a preparação de vocês pra esse final de semana festivo? Isso ansioso não será um pagode convencional, né? Fazer uma, vamos fazer uma coisa no preparativo, isso que é muito legal, aumentamos ali alguns músculos ali, mas, é, mas não perdendo a, a nossa essência que é levar alegria pros amigos, as pessoas aí que trabalham meio de semana ali, tem as suas, as suas adversidades, né, César? Todo mundo tem, é onde chega no final de semana, a pessoa fala assim, eu vou tomar uma, eu vou comer um lanche, eu vou comer uma porção, enfim, vou lá curtir o pagador, eu passo correndo o samba e nós estamos aí vinte e um anos, hein, fazendo essa trilha sonora dessas, de várias pessoas, de vários segmentos, desde advogado até todo mundo, todo mundo quiser curtir samba, que gosta de samba, tamo lá e. Samba de qualidade, né? Samba de qualidade, graças a Deus, meu queridão. Muito bacana, você vai tá com, vocês vão tá com o nível das cores, né, amanhã e vinte e um anos, vinte e um anos já. Vinte e um, você acredita? Caramba. Vem novecentos e noventa e sete. Quem começou o grupo, você? Ó, foi eu, os mais velhos do grupo aí, o Juliano, que tá até hoje, né, assim que ficou mais pra, mas o que fundou praticamente o pessoal, foi só eu mesmo, eu acredito. Dessa, dessa primeira trupe, né? É, dessa primeira trupe ali e tal, tem o Emerson, tem o Baiano, que voltou pra Bahia, tem o Jair, Jair Ribeiro, tem o treuque, Marcos Serena Martins, ele que põe o nome do grupo, as cores do samba. Bacana, hein? Hoje ele tá em Santa Catarina, tá bem, tá com a família dele. Show de bola, vinte e um anos lá no Bistrô, Pub House, com o melhor do samba e pagode. Isso, por favor. Ingresso lá no John Soperi e Arapongas, no Pub House, com os integrantes do grupo, informações e mesa, telefone. É, é só. Nove noventa e oito, dezoito, trinta e dois, noventa e quatro. Ótimo, é nove, meia, cinco, cinco, noventa e seis, zero, oito. Ou tiver algum WhatsApp do grupo, do pessoal, ou nas redes sociais também, tá na Facebook, Instagram também, peço também, eh, maiores informações também. Liga que na noventa e a gente informa também, né? Então amanhã. Maravilha. Que horas amanhã acontece lá, Rodrigão? Amanhã a partir das vinte e duas horas já começa ali um, aquele DJzinho ali faz aquela sonora legal, depois umas dez e meia começa a sertanejinha ali pra harmonizar, umas onze, onze e meia mais ou menos, o chicote já instala já com o grupo As Cores do Samba, tocando o sucesso que toca noventa e oito, Espírito Solteiro, sextu, enfim, aquele repertório legal que a gente sempre faz legal. Show de bola. Aliás, o termo sextou tá dando uma polêmica mundial, né? Por quê? Sex to you, né? Se você jogar isso no no Google dependendo da forma como você joga, ele joga pra outro tipo. Ah, que gostoso. É, vamos mudar de assunto. No domingo, não faça isso em casa, viu? Por favor. No domingo, você vai tá aqui também, vocês vão tá aqui no Mundo Sonoro, com o aniversário do Mundo Sonoro, né? Só só pra me lembrar aqui, só fazer uma reflexão aqui, ó. Eu não tô falando com o meu amigo César, tô na rádio, eu gosto de meia da manhã. Que isso, velho. A maior audiência do rádio aqui da região aqui. Quem dera. É, então tem que, então pedi gripe pra falar agora aqui, então beleza, então enfim, então maravilha. E eu posso dar mais um adendo? Por favor. Cara, como é que vocês conseguem levantar um dia cedo e falar assim com essa voz quente, cara? Olha, eu tô com a voz fria aqui, você me cantava, eu não conseguia não, cara. Não, pra falar dá, pra cantar é que não dá. Será, cara? Ah, cara, nossa, eu tô ficando pensando, eu falo, putz, o pessoal aqui, não, eu falo, tira um chapéu, meu, bato do dia. E vocês levantam cedo aqui, hein? Cedo? Meu Deus do céu. Seis horas da manhã, tá todo mundo em QAP. Isso é um carinho muito, que eu reparei que vocês têm aqui, do trabalho aqui, enfim, hoje, eu vim aqui pensando, meu, sabe que eu conseguiria levantar e trabalhar com a voz tão cedo assim? É cedo mesmo. É, maravilha, mas voltando nas conversas aqui, só assim. Domingo a tarde, você não tá aqui. Isso, ó, beleza, ó, vamos só, na sua agenda. Vocês não vão dormir, né? Vocês vão chegar, sair domingo de manhã lá do bistrô, aí tomou água, um café na mãe, vem, Margarita. Mas ali, ó, gente, ó, só avisar o pessoal, no domingo, e muito importante isso, quer dizer, vai ser dois dias de festa, a festa começa no sábado, nosso aniversário, vinte e um ano de passeio do samba, e também já tudo junto, a festa só acaba no domingo, lá no Rubão. Uhum. Aniversário de cinco anos do Mundo Sonoro. Do Mundo Sonoro. Esse é um dos programas também que é expoente no noventa e oito FM também aqui, um dos programas muito óbvio que tem, que já tá cinco anos já, maravilha, Eric, o meu querido Eric Carvalho, um abraço, Rosane Claudino, maravilha também, estaremos lá com a Neia, estaremos lá com a pessoa da Custicultura, Demarque, vai tá muito lindo lá. Então, pessoal, no Pessoal começa a tocar, vai tocar meia-noite não, a gente, entre três e meia, quatro horas, a gente começa a tocar lá no Rubão. Então, pessoal, chegar mais cedo, chegar mais cedo lá pra não perder as festividades lá, e vai tá muito lindo. O Eric já tá mais de mês preparando esse dia e vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Tudo bom. Rodrigo, um abraço pra todo mundo lá do grupo de vocês, a gente se vê amanhã e a gente se vê no domingão com certeza também, inclusive pelas nossas redes sociais. O Eric vai tá transmitindo tudo isso aí pra noventa e oito FM. Perfeito. Ó, então pessoal, quiser ganhar convite, tem sorteio dentro do streaming aqui da da noventa e oito FM. Isso, então pessoal, entra aqui na rádio, eu não sei como é o momento do sorteio, mas fiquem ligadinho, algum momento vai ter o sorteio aqui do grupo As Coisas do Samba, beleza? Maravilha? Muito, nas edições do Conexão também tem sorteio, é, exatamente aí. Tá bom? Tá bom? Gente, um abraço, fiquem as coisas que tá batucada. Gente, é, a gente acha que porque é samba, porque a galera tá lá e tal, 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 com cavaquinho na mão, não tem noção de como o trabalho tem que ser sério pra fazer o negócio com qualidade, não é qualquer um que vai no Ratinho, que faz um negócio bem feito, não é qualquer um não que se apresenta e faz um clipe, uma música bem feita como eles fizeram, estão na atividade de vinte anos. Um dos grupos de samba mais requisitados pra casamento, um dos dias mais especiais da vida do ser humano que é casar. Ó que legal. Os noivos estão conferindo esse dia a ateliê sonora a gente, tá beleza? Então é, se a esse trabalho sério, eles não estariam chamando a gente. Show de bola. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Bom final de semana, pra você, bom trabalho, pra todo mundo das cores do samba. Um abraço Anderson, um abraço Anderson, um abraço Silvia Vilarinho, um abraço Cadu, merece a perna aí, pelo amor de Deus. Tchau. Alô, Rodrigo. Falamos aí com o Rodrigão do As Cores do Samba, fazendo aniversário nesse final de semana. Amanhã você tem festa, domingo você tem festa, as cores do samba e também o mundo sonoro. Informação. Bom dia, cidade. Entretenimento. Bom dia, cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom dia, cidade. Faltando nove minutos pras oito da manhã, Silvia, você conversou com a nossa amiga jornalista Antôniele Luciano sobre um trabalho bacana que ela realiza em Curitiba e passando por aqui, não poderia passar batido, né Silvia? Exatamente, ela passou por aqui por Apicarana e ela faz realmente um trabalho incrível lá em Curitiba e conta histórias de mulheres, só que esse trabalho também pode ser acompanhado aí por todas nós mulheres e vale muito a pena. Eu conversei com a Antôniele, você que vai acompanhar nossas redes sociais, que acompanha o nosso jornal pelas redes sociais, vai poder ver e ouvir essa entrevista. Bom, meu lado está a jornalista Antôniele Luciano. Primeiramente, é uma honra e um orgulho entrevistar você. A gente estudou juntas, fizemos faculdades juntas. Ela trabalhou em vários jornais renomados, em várias cidades e hoje tem um material, um blog muito especial destinado para as mulheres, que é o Maria Vai e Faz. Antôniele, como é que surgiu a ideia desse trabalho? Bom, prazer, Silvia, estar conversando com você, realmente é muito bacana, porque a gente estudou juntas, né, e falar também para o público daqui de Apicarana e região sobre esse assunto. A ideia do Maria Vai e Faz, ela surgiu da minha necessidade em dar mais visibilidade para histórias inspiradoras, né, protagonizadas por mulheres. Porque uma coisa que eu percebo que é muito comum de acontecer é a gente ver histórias sobre a força da mulher, o quanto as mulheres elas são guerreiras, elas são empreendedoras, são criativas, né, são cativantes, quando a gente tem um dia da mulher ou a gente tem um dia das mães, né. Salvo raras exceções, aparece alguma coisa diferente. E eu vi que quanto mais eu procurava, mais eu achava histórias fantásticas de mulheres e achei que poderia faltar material, mas pelo contrário, assim, não para, sabe? Uma mulher apresenta a outra e é muito legal quando a gente vê que a gente pode, né, ajudar a dar mais visibilidade, né, a gente pode mostrar que há mulheres fazendo coisas geniais e que outras mulheres que veem isso, que leem essas notícias, elas podem tentar se inspirar nisso também e criarem seus próprios projetos, sabe? O que a gente percebe é que às vezes não se dá muito espaço, de repente, para uma mulher que faz algo diferente. Então, aí, no seu blog, tem mulher que é mecânica, eletricista, tem... Eu já vi, acompanho. Existem mulheres formidáveis, realmente, que você conta histórias no blog, né, Antônia? Assim, as histórias, elas vão desde a mulher que oferece um serviço numa área que é majoritariamente masculina, como uma mulher que é marido de aluguel, entre asas, como que a mulher pode se defender? Então, coisas gratuitas eu também tento divulgar. E para quem está acompanhando a gente, como é que faz para ver, para ler essas histórias dessas mulheres incríveis que você conta? Então, pode acessar o site através do www.mariavaifaz.com.br. É mariavaiefaz.com.br. E tem as redes sociais também, né? O Maria Vai Faz no Facebook e Maria Vai Faz no Instagram. A gente está falando de mulheres, eu não podia deixar de também te perguntar. Ainda falta muito, né? Existe muito preconceito. Ainda existe a mulher que precisa provar o tempo todo que é capaz, né, Antônia? Sim, ainda tem muito disso, mas eu acho que a gente, nós, né, que somos mulheres, a gente pode trabalhar para tentar fortalecer umas das outras também. Acho que, enquanto as mulheres precisam provar que elas são boas, eu acho que nós mulheres vamos mostrar o trabalho de outra mulher, sabe? Eu acho que foi criada uma história de que mulheres são rivais e isso é por invenção do que a gente chama de patriarcado, sabe? Mulher não é rival de uma da outra. Pelo contrário, nós somos iguais e a gente só é forte quando a gente fortalece umas das outras. E a gente tem... E a gente tem... E é isso mesmo, a gente só é forte quando fortalece umas das outras. Não tem nada dessas de rivalidade, não. Nós, mulheres, como a Antonelli disse, temos que nos fortalecer sempre, cada vez mais. Você que ficou curioso sobre o trabalho da Maria Vai Faz, basta acessar esse site e entra lá, tem histórias inspiradoras de mulheres incríveis. O trabalho é mais voltado pra Curitiba em relação a cursos, mas as histórias você pode ler, se inspirar e, de repente, até mudar aí o seu caminho. É muito bacana o trabalho que ela faz em relação às mulheres, em relação a esse empoderamento ao protagonismo feminino. Sete horas e cinquenta e seis minutos. Sete e cinquenta e seis. Obrigado, Vian Antonelli. Sempre à disposição que você passar por aqui e... De boa, tá? Acesse o blog, siga a Antonelli nas redes sociais também e sempre que você puder, encaminhe isso aí para uma mulher, uma amiga sua, para sua mãe, por exemplo, por que não? Hoje as mães todas aí, a maioria delas tem smartphone, sabem lidar com o WhatsApp pra falar com o filho, enfim, e sabem lidar também sobre isso. Ela vai ficar surpresa, elas vão ficar surpresas com o resultado e com o que vão encontrar do outro lado de informações para as mulheres. Bom dia, cidade. Notícia com seriedade. Bom, ontem nós tivemos aí algumas situações lá do Interlagos, né? A gente falou sobre as redes de esgoto, sobre o saneamento aqui em Apucarana, que tá passando de oitenta por cento e o pessoal comentou mais do Interlagos. Como é que tá? Bom, a Sanepar respondeu da seguinte forma. Nos jardins de Interlagos estão sendo feitos estudos de viabilidade técnica para execução dos projetos básicos, sondagens elétricos e complementares. Por se tratar de obra complexa, a necessidade desse estudo técnico antes. É o que tá acontecendo, segundo a Sanepar. Necessidade de levantamento de árvores para autorização de supressão vegetal com o Ministério Público e IAP, e também aí para a implementação, né? Implantação do sistema de esgoto sanitário. Está sendo projetado o escoamento por interceptores ou estação elevatória de esgoto, sendo o interceptor necessário que sejam realizadas sondagens e projeto executivo, exigências da lei devido à dificuldade de execução, terreno muito rochoso por ali, inclinação mínima para execução de 0,2%. Essa é a informação, portanto, ali do Interlagos. Com relação à escola do Interlagos, ontem tivemos uma notícia positiva da Prefeitura, né, Cadu? Sim, a Prefeitura concluiu nessa semana um processo solicitatório, né, que vai definir a empresa que vai fazer a construção da escola no Jardim Interlagos, na região oeste. Os detalhes foram repassados ontem ao Prefeito Exercício Júnior da FEMAC, a Secretária Municipal de Educação, professora Marli Fernandes, pelo Diretor Municipal de Compras e Licitações, Mário César Pereira Lima. Sete empresas apresentaram propostas dentro da concorrência pública, a melhor oferta no valor de R$ 4.380.062,00, deve ser homologada dentro de cinco dias após vencido o prazo recursal. E o Prefeito Exercício, o Júnior da FEMAC, falou aí sobre essa obra no Interlagos. Comunidade grande que vai estar ali, eh, utilizando dessa obra, uma obra esperada há muito tempo pela comunidade do Interlagos. Interlagos, Jardim Veneza, toda aquela região de trabalhadores, trabalhadoras, pessoas que precisam muito desse aparelho educacional, desse, dessa escola, pra que os seus filhos tenham perto de casa a qualidade de ensino que nós temos aqui em Apucarana. Nosso ensino municipal é o que tem o maior IDEB do Paraná, é a melhor educação municipal do Paraná. E isso aumenta a responsabilidade. Nós temos que agradecer bastante ao empenho, ao trabalho do deputado Sérgio Souza, que conseguiu viabilizar, junto ao Governo Federal, junto ao FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, três milhões quinhentos e cinquenta e sete mil para a construção dessa escola. É um dinheiro que vem de investimento, um dinheiro que vem a fundo perdido. Ou seja, não há, a prefeitura não precisa pagar esse dinheiro de volta. E isso foi graças ao trabalho, ao, ao esforço do deputado Sérgio Souza. A prefeitura entra com a contrapartida de oitocentos e vinte e dois mil reais e com o terreno de em torno de seis mil reais. Sete e cinquenta e nove agora, notícia boa para o pessoal do Interlagos, né? O que a gente espera agora para aquela região da cidade, está faltando, na verdade, agora, é tão somente a questão ali da duplicação da rua, na verdade, aquela avenida enorme que tem que ser realizada até a saída lá para o Rio Bom. É o que se espera, é o próximo projeto que, com certeza, a prefeitura estará fazendo e melhorando por lá também o atendimento para todo mundo que usa aquilo ali quase como uma extensão de rodovia, né? A cidade cresceu bastante, não imaginavam, talvez, que aquela rua seria uma extensa avenida de saída da cidade. Bom dia, cidade. Notícia com seriedade. Oito horas da manhã, a Igreja Católica está triste aí, né, Silvia, com a informação de morte de um bispo, né? Isso, isso mesmo, viu, César? Faleceu ontem à noite, por volta das nove e meia da noite, o bispo emérito Dom Conraldo Walter, aos noventa e cinco anos. Ele morava já no seminário de teologia em Jacarezinho, sob os cuidados aí dos seminaristas e dos reitores. Durante vinte e três anos, o bispo teve aí à frente da diocese de Jacarezinho e manteve-se firme na evangelização do Norte Pioneiro. O bispo Dom Antônio, ele que vai presidir a missa hoje, que acontece às três da tarde, na Catedral Diocesana, em Jacarezinho, que vai ser celebrado, inclusive, também por diversos religiosos. A diocese de Apucarana, inclusive, emitiu um comunicado lamentando aí a morte do bispo Conraldo Walter. Oito horas, um minuto e a diocese de Apucarana continua sem o bispo, né? Nós temos aí ainda já um tempo, já faz quase um ano, né, Silvia? Já, já faz aí quase um ano que estamos vacante, mas acredito, ainda existe uma expectativa... Pra esse ano ainda. ...que esse ano ainda um bispo possa ser nomeado pra nossa região. Acredita-se que esse movimento deve acontecer aí no finalzinho do ano, entre novembro e dezembro. A gente tá acompanhando e aguardando, né? Pois é, essa semana, o bispo de Apucarana, Dom Celso, que foi pra Pinhais, ele celebrou a missa com os padres de Josefinos, lá em Aparecida. Foi bacana, foi segunda ou terça-feira, ele esteve lá no final da semana passada. Foi bacana, todo mundo acompanhando, assistindo, né? O bispo que era daqui, tá lá e foi lá celebrar com os padres de Josefinos, que estavam celebrando também aí mais um ano, né? Mais uma importante data pra todos eles. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade! Oito horas e dois minutos, agora é hora de dar tchau. Deixa eu mandar um, enquanto eu pego os nomes aqui de gente que fez foto comigo até ontem, o pessoal que assiste e acompanha o jornal todas as manhãs, você também tem recadinho, né, Silvia? Tem, tem um recadinho especial aqui, um abraço especial pro Evandro de Arapongas. Ele mora aqui em Apucarana, a esposa dele mora aqui em Apucarana e a esposa trabalha, desculpa viu gente, trabalha em Apucarana e eles escutam todos os dias o nosso jornal. Obrigada aí, Evandro e a todos os Arapongas que acompanham a nossa programação. Tudo bem, deixa eu pegar um recado aqui pra mandar também um alô, um abraço pro pessoal lá do Mercado Ducati, o pessoal do Açougue lá do Ducati, foi ontem por lá, o pessoal ouve a gente todas as manhãs também, atentos ao que acontece em Apucarana. Sabiam de tudo que a gente tinha falado aqui no jornal já, porque já estavam bem informados, acompanhando o jornal logo cedo, logo nas primeiras horas, primeiros minutos da manhã. Eu vou pegar aqui o nome do pessoal aqui, onde é que eu marquei os nomes? Enquanto você acha o nome aí, tem um abraço também pro Kleber, o Kleber da Barbaria aqui de Apucarana, ele também escuta todos os dias a nossa programação e ontem ele foi na padaria e me encontrou e disse, manda um abraço pra gente que a gente escuta vocês todos os dias, o abraço tá dado. Vai lá Cadu, você também tem um abraço pra daí, pro teu cabeleireiro, é isso né? Ah sim, é, o Euler, o Euler e o Michael lá da Luz Hermanos Barbaria. São os dois, porque dá trabalho cortar o cabelo aqui, então um abraço pra eles, estão indo pra Maringá e estão ouvindo a gente, inclusive o Euler já pediu aqui pro Anderson tocar Gustavo Minhoto daqui a pouco, toda vez que toca Gustavo Minhoto, o Euler chora. Então, abraço pro Euler, não vai chorar, não vai chorar, boa sexta-feira pra todo mundo. Ó, peguei os nomes aqui, o Milton, o Reinaldo, o Bolinho, o Davi e o Jean, lá do Açúcar e do Ducati. Todos um ótimo dia, ótima sexta-feira, hoje à noite tem fim Mudap, a gente se encontra à noite, tchau. Você ouviu o Bom Dia Cidade, de segunda a sábado, das seis e cinquenta às oito horas.